Assista agora no APTV, Receita de Família. O APTV já está de volta e hoje no Receita de Família a gente recebe pela primeira vez Angélica Vitale, ela que é chefe de cozinha e professora da escola Mundo Chef em Jundiaí, que é um sucesso a sua escola. Obrigada, viu querida? Obrigada, Vânia. O convite, o prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu sempre gosto de coisa nova, novidade, né? Ah, hoje vamos trazer um pouquinho de novidade pra vocês. O que que vem aqui? Nós vamos fazer um ceviche de abóbora, ele é finalizado com coentro e nós vamos fazer um caviar de coentro. Ai, que chique. Eu me especializo em gastronomia molecular, então acho que cabe a gente brincar um pouquinho aqui. Vamos então para os ingredientes dessa receita que é fácil, levinha agora pra esse verão e bem gostosa. Ceviche de abóbora. Os ingredientes são 500 gramas de abóbora cabotiã, 100 gramas de cebola roxa julienne, 150 ml de limão siciliano, coentro, sal, pimenta dedo de moça e azeite a gosto. Então aqui tá a abóbora, então aqui vamos cortar como se fosse fatia, sabe melancia, o melão? Aham. Pronto. Tá? Aí, bacana. Aqui, vamos tirar essa parte da semente. Tira a semente, deixa casca. Deixa casca. Parte ela toda em pedaços mais ou menos assim. Tá. Aqui com o nosso papel alumínio. Pedaço por pedaço embrulhadinho. Exatamente, ó. Faz como um barquinho. Venho aqui com um pouco de azeite. Não precisa colocar muito pra não amolecer tanto. Tá. Só pra dar um saborzinho. E sal. Aceita então a nossa barquinha aqui, né? Exatamente, fechar bem porque eu não quero que saia o vapor que é criado aqui dentro. Tá certo. Na receita a gente indica a 180 graus por 20 minutos, né? Vai pro forno pra gente ter ele prontinho. Já saiu do forno, esperamos ela esfriar. O que é interessante é, quando a gente for deixar esse tempo pra esfriar, abre pra parar a cocção. Porque senão passa do ponto. Verdade. Tá? A casca, ela fica super fácil de tirar. Olha a diferença. A gente parte ao meio. Depois eu posso cortar aqui de novo ao meio. E aí, ó. Enquanto você corta, deixa eu falar um pouquinho. Como é que é a escola de Jundiaí, a mão de chefe, você que dá aula lá. E lá você tem, inclusive, o curso profissionalizante de um ano, né, Angélica? Exatamente. A gente tem um curso livre, que é um curso de um ano, profissionalizante. Vai desde habilidades básicas até cozinha internacional, até gastronomia molecular. Olha que bacana. É muito bacana e a gente tem cursos menores, cursos de confeitaria, por exemplo, de seis meses, cursos de dois meses, cursos livres, workshops de um dia, dois dias. Então é bem bacana e te convido pra fazer algumas aulas lá com a gente. Menina, olha! Te ensinar a picar, fazer alguns toques. Vai ser um prazer, porque eu adoro cozinhar, mas eu ainda estou aprendendo. Já tá a nossa abóbora cortada. O ceviche, como eu falei, é um prato peruano e normalmente ele é finalizado com o coentro. E aí, como eu vim da gastronomia molecular, eu vou fazer um caviar de coentro. Quando a gente faz isso, é uma técnica que chama esferificação, tá? Na esferificação, eu preciso... Que produto é esse aqui? Isso é o alginato, tá? Ele é um... Onde acha isso? Esse acho no meu site. São produtos da minha linha. E os meus produtos são os mesmos produtos do Ferradriar, porém a gente traz ele embalagem menor. Menor. É, porque... Com essa marca. Com a minha marca, exatamente. Essa é a sua. É a minha. Gastronomia Molecular Brasil é a minha empresa e o meu site é angelicavitali.com.br. Entra lá, que fica fácil do lá. Tenho água e vou colocar meu coentro aqui. Eu preciso triturar pra virar um líquido. Certo. Tá? Triturei. Tá. Bem triturado. E aí eu vou entrar com o meu alginato que eu pesei. Ele é um gelificante, vamos dizer assim. Ele deixa mais cremoso, a impressão minha? É, ele dá uma engrossada, ele deixa mais espesso. Ok. Então aqui, a gente vai colocar aqui num gotejador. Nessa água, eu coloquei um outro produto, que é o cálcio, que dá a reação. Eu não vou colocar agora, já estava, porque ele precisa de um tempo pra que a reação aconteça. Quanto de cálcio você colocou aí? É sempre um por cento. Por cento? Então se eu coloco 400 ml de água, 4 gramas de cálcio. Entendi. E a hora que eu venho aqui no meu líquido e aperto, eu vou criando o meu caviar, automaticamente. E eles ficam perfeitinhos, né? Ficam perfeitinhos. Quer ver? Eu vou dar uma misturadinha. Tá vendo? Aqui, 30 segundos, ele criou, deu a reação que eu precisava dar e a gente serve. Tô encantada, tô aqui, tô boba. Angélica, e agora a gente faz o quê? Tempera? Nós vamos temperar ele antes, vamos cortar aqui uma pimentinha, vamos picar um pouquinho. A nossa cebola roxa, né? Já tá aqui cortada. Tá bom. Vamos colocar a cebola, a pimentinha que a gente... Nossa, a pimenta, né? Nossa, pimenta. Sal. Também uma... Sal, até aqui eu tô usando flor de sal. Azeite. Azeite é uma coisa que eu adoro. E aí aqui a gente vem com o suco de limão, tá? Suco de limão siciliano. Misturar, né? Pra que os sabores estejam... Tô salivando, né? Que delícia. Vamos montar, então? Vamos lá. Porque a gente tem convidados hoje aqui no estúdio, né? E eu vou convidar o Beto do Café Sete Senhoras pra experimentar junto com a gente. Então aqui... E aí nós vamos finalizar com o caviar de coentro. Em casa, se vocês não tiverem os produtos, claro, o coentro entra picado aqui na hora do tempero. Tira o excesso da água aqui. Você gosta bastante de coentro? Eu gosto. No meu você pode caprichar. Tá aqui finalizado. Então agora sim. O Beto já está aqui. O Beto tá aqui. Beto, por favor, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Bom. Joia? Vem mais pertinho da gente aqui. Vem, vem, vem. Olha só como eu tô hoje, ó. Com visita importante aqui no estúdio. Café Sete Senhoras é um café gourmet maravilhoso aqui da nossa região, né, Beto? Fala um pouquinho do seu café. Café é um café produzido aqui na região de Segundas Águas, de Socorro, cidade de Socorro. Socorro? É. Café de montanha, 1.300 metros de altitude. Opa! A gente tem grão selecionado, grão com pontuações a 86, 87 pontos. Isso significa o quê? Mexe na acidez do café, no sabor. Acidez baixa, um amargor suave, um corpo, ele tem bastante corpo, um buquê que vai ter um sabor achocolatado ou frutado. Nossa, parabéns, viu? Obrigado. Então você tá conhecendo aí o café Sete Senhoras. Vamos experimentar aqui? Esse aqui é o do Beto. Obrigado. Provem e digam. Hum! Fica muito bom, né? Que pode, como eu falei, pode levar pra geladeira. Delicioso. Aqui, depois que fez, né? Põe um filme plástico, leva pra geladeira. O gostoso é servir ele gelado. Passou pelo teste da PTV, viu? A gente gostou bastante aqui, né, Beto? Sim, muito bom. Obrigada pela presença. Eu te agradeço. Um abração pra você. Obrigada. E pra você, minha querida. Obrigada. Super beijo. Obrigada pelo convite. Angélica Vitale. E nos vemos mais. Depois do intervalo, a gente tem mais a PTV. Não saia, não me abandone, tá? Porque eu vou ficar por aqui com a Angélica. Muito bom, menina. É isso? Hum! Vou comer do Beto. Hum! 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 Tchau, tchau.